Música Estrutura Partido Frente Mudança, Rússiba Membro ROTU, Label e Fier Grupo Ballon, Nebe Continua Lourinaram Frente Mudança. Luz e Conferência da Imprensa e a quarta semana, o secretário-geral Partido Frente Mudança, Daniel Pereira, Rússiba Militante e o simpatizante Cira, a que mantém fo confiança da estrutura do partido, nebe elege liu o Congresso Partido. Daniel Rússiba Membro ROTU, a que Label e Fier Grupo Ballon, Nebe Continua Lourinaram Frente Mudança, Nenaran, Neuse Nefatin, Atributo Partido, Tamba Grupo Ne Ilegal, Ne considera Congresso Nebe Grupo Ne Realiza, Fuenalais Ne Inválido. Estatuto Partido Frente Mudança, artigo Nenolo, Nebe Hatetem Katak, Congresso, orgão máximo, vai a partido, no reúno ordinariamente cada tina lema. Depois, decisão do encontro nacional, ia dia 18, todo dia 19 de dezembro de 2021, não ia continuidade, ia dia 26 de março de 2022, mas que determina o Congresso da Tolo Nebe Ami Realiza. Conferência Municipal Nebe Realiza 12 Municípios, ia Raiwa, Região Administrativa Especial do Grupo Se Ambeno, que começa dia 29 de janeiro até fim de fevereiro de 2022. O Congresso Nebe Realiza, baseamos na Conferência Municipal Nebe Ami Realiza-Ruto e o município de Sira, incluímos Raiwa. Antes de que eu realiza o Congresso Nacional Nebe Ami, eu queria uma comissão organizadora, quando eu vou fazer o Congresso Nacional da Tolo Nebe Ami, baseamos na Carta de Espaço, na Beratungos e Dirça Nacional, e nós vamos fazer a Dili, 13 de maio de 2022, com o número de referência, a Sra. Lourdes Inhal para o Partido Frente Mudança, para 5, para 2022. Depois, o número 5, o processo toma relação ao Congresso Nacional da Tolo Nebe Ami, que é baseado no Congresso Nebe Ami, e nós vamos fazer a apreciação, a Dilição Nacional, e nós vamos fazer a aprovação por maioria congressista, e nós vamos fazer a Dilição Nacional 27 de maio de 2022. O Partido Frente Mudança, é uma estrutura, que é baseado na Carta de Espaço, e é orientado. E a Dilição Nacional, e a Dilição Nacional 28 de maio de 2022, onde nós vamos fazer a Dilição Nacional 28 de maio de 2021. Nós vamos fazer a lei, devia ser um deputado e um deputado, a liderança, o Concl, a liderança do Congresso Nebe Ami, Quando o Congresso não se realiza, vai estar estabelecendo uma mesa do Congresso, automaticamente a liderança de todos os senhores é demissionado. Então, a gente tem que ir para a partir do frente da mudança, então, deixando o Congresso. A gente tem que ir para a partir do Congresso. A gente tem que ir para a partir do Congresso. O Congresso não está realizando, não estabelece uma mesa do Congresso. Senhor Eusíduo de Jesus, a sua competência lidera o Congresso que foi a decisão em relação ao Partido Frente Mudança. O Congresso não está realizando, não está realizando, não está realizando o Tribunal de Recurso. Oficialmente publica o Jornal da República, na sexta-feira, que foram feitas em relação ao Partido Frente Mudança. O Congresso é o segundo número de Rua Nurexiné. A direitos xaménes, Xemén.